Caolem pelado Vai ser o Teu A espelha Aqui ela vai indicar a cabeça Oh cara E Dachona Cdança Cdança um e e oh A CIDADE NO BRASIL 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 o 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